Pasmem vocês! Pasmem vocês! Se você tiver um cartão com 200 reais de limite, você vai conseguir pedir o cartão Black do Nubank. Vocês vão ver onde nós vamos chegar. Já já vou explicar pra vocês. Eu vou ler pra vocês a frase que o Nubank mandou referente ao cartão Black. Ou seja, as pessoas... Ah, eu vou poder ter o Nubank. Vai! Vai poder ter. Agora, olha aqui o que o Nubank falou do cartão Black. Se você pedir limite, tá? Olha bem. Esperamos poder oferecer limite de crédito maiores para os nossos clientes Nubank Ultravioleta. Nesse primeiro momento, não podemos garantir esse aumento instantâneo. Mas, estamos estudando maneiras de disponibilizar mais limites de crédito e vamos te avisar caso você possa receber um limite mais alto. Lembrando que limite deve ser sempre compatível com os seus gastos. Então, quanto mais você usar o cartão Ultravioleta, mais chances de você ter um aumento de limite. Ou seja, se você pedir o cartão do Nubank com 200 reais de limite, você não terá garantias que terá o aumento do limite. Só que o cartão, eu vou falar agora tudo que vem no cartão. Anuidade. 12 parcelas de 49 reais. 1% de cashback em todas as suas compras. O dinheiro cai na conta do Nubank e ele rende 200% do CDI. Se você não tirar o dinheiro, ele continua rendendo 200% do CDI. Só que, se você quiser tirar o dinheiro e transferir para a Ace Invest, você pode, que é a corretora do Nubank. Se você quiser tirar o dinheiro e transferir para a Milhas Smiles, você pode. Só que nesse momento não está disponível. Você vai poder trocar o dinheiro por Milhas Smiles. Geralmente, custa 3 centavos a milha. Terá o aplicativo Apple Pay, que foi o mais pedido. Vai ter o aplicativo lançamento do Apple Pay. Na carteira digital, que você vai poder cadastrar o cartão da Mastercard. O cartão não te dá nenhum acesso, nenhum acesso, a sala VIP Lounge Key. Você tem que pagar 32 dólares. O dólar hoje é 5,20. O comercial, que é o mais caro. Você vai pagar mais ou menos R$ 160,00 para ir na sala VIP. Acesso grátis à sala VIP Mastercard Black, Mastercard Airport, Guarulhos Terminal 3. Acesso à sala Mastercard Black 1 e Mastercard Black Express, que abre às 19h. Ou seja, se a pessoa que for viajar nacional, em qualquer voo nacional, e tentar usar o cartão em salas VIP do Lounge Key, vai pagar R$ 32,00. Pois o Nubank não te deu nenhum acesso grátis. Tá certo? Então, esse é o Nubank Black. Leandro, o que que tem, além disso que você falou, da Mastercard Black, que o Nubank tá batendo no peito falando que tem Boeing Wi-Fi? Gente, não caiam nessas besteiras. Boeing Wi-Fi, você pode estar no aeroporto e acessar o Wi-Fi de graça sem ter Boeing Wi-Fi. Esse Boeing Wi-Fi aí, é uma... a Mastercard fez por fazer. Porque, gente, qualquer lugar que você para a padaria tem Wi-Fi. Você vai no aeroporto, tem Wi-Fi. Você vai, não sei não, tem Wi-Fi. Então, assim, Boeing Wi-Fi, isso não vier nem ser benefício. Não devia ter vergonha na cara de falar que isso aqui é benefício. A Mastercard, pelo menos, né? Porque não tem vergonha na cara de falar que isso aqui é um benefício pro cliente, um Boeing Wi-Fi. Tem que cadastrar o aplicativo, uma porcaria de aplicativo, desse Boeing Wi-Fi aí que, olha, é umas bobeira. Olha o que o Mastercard Black do Nubank tem. Salavip Lounge Key, tem que pagar 32 dólares por acesso. Salavip Guarulhos, acesso grátis para o titular e os adicionais. Três convidados, paga 130 reais cada convidado. Seguro Viagem, Seguro Médico, Global Service, Cancelamento de Viagem, Perda de Bagagem, Concierge, Boeing Wi-Fi, Ofertas Internacionais, Proteção de Compra, Seguro Garantia Estendida, Roubo em Caixos Eletrônicos e Surpreenda Mastercard. Esses são os benefícios que o Mastercard Black do Nubank tem, né? Agora, quando você fala de benefício que o Nubank tá dando para o cliente, 1% de cashback que vai transformar em 200% do CDI. Se você quiser tirar o dinheiro e aplicar no Nubank e outros fundos, pode. Se quiser usar o dinheiro pra pagar a fatura, pode também. E se quiser transferir pra Milhas Smiles, também pode. Esses são os benefícios que o cartão vai ter. Agora, Leandro, a anuidade pode ser isenta. É 12 parcelas de 49 reais. Desde que você tenha gastos, nos últimos três meses, as últimas três faturas, quitadas de 5 mil reais ou mais, isenta a anuidade do cartão naquele mês. Tá certo? Ou seja, você é obrigado a gastar 5 mil ou mais pra poder isentar a anuidade desse cartão. 49 reais por mês. Ou investindo 150 mil reais na Exinvest ou no Nubank. Ter um pouco no Nubank e um pouco na Exinvest também é considerado investimento. 150 mil isenta a anuidade do cartão. Enquanto o dinheiro estiver parado na conta do Nubank ou na Exinvest, a anuidade é isenta do cartão. Leandro, é um cartão bom? Agora que eu quero fazer a reflexão com vocês. A Mastercard Black lançou um cartão pra todos. Ou seja, sem comprovar renda, você poderá ter um Black do Nubank, tá certo? De metal. Leandro, é um ótimo Black? Não. Não é. Mas, eu quero explicar pra vocês por quê. Você imagina que os grandes bancos, as grandes corretoras, nunca deu espaço pra população de baixa renda ter um cartão como esse. E a facilidade pela qual o Nubank está disponibilizando o Black, ele é pra todos. Porque você com limite baixo, vai poder pedir o Black do Nubank. Querendo o cartão ou não querendo o cartão, estará disponível pra você mudar a versão do seu cartão, pro Gold, pro Plat ou Black. E fazendo isso que o Nubank tá fazendo, ele tá dando a democratização para uma conta digital pra todos. Porque todos poderão ter um cartão Black do Nubank. Todos. Pagando anuidade ou não pagando anuidade. Com investimento ou por gastos, você poderá ter um Black do Nubank. Mas e o limite? Limite eu acabei de ler pra vocês. O Nubank não garante pra vocês limite maiores por ser Black. Não garante. Então não adianta pedir um Black imaginando que o Nubank vai dar a 10 mil, 20 mil, 50 mil. Que vocês viram aqui. Foi o Nubank que disse isso, não foi eu. Tá no blog do Nubank. O limite vai ser analisado, blá 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 blá. Tá? Tá no blog do Nubank.